Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Planeta Mistério! Hoje nós iremos ver algumas pessoas particularmente únicas, consideradas um pouco mais especiais, geralmente por serem uma espécie de subcelebridades mundiais. Aqui estão 20 adolescentes que possuem características raras, verdadeiramente únicas, cada um a sua forma. Tenho certeza que você ficará fascinado! Fica até o final e você irá se surpreender com as histórias que mostraremos aqui! Enastasia Spagina Enastasia Spagina, uma garota anime da vida real Embora não seja mais uma adolescente, Anastasia é famosa por ter se transformado em uma garota anime viva e que respira. Aparentemente as pessoas parecem gostar desse tipo de coisa. Anastasia está no auge de sua vida e tem mais de 1,9 milhões de seguidores no Instagram. As pessoas ficam fascinadas ao ver a jovem ucraniana usar maquiagem, tintura de cabelo, além de mágica e edição fotográfica. Tudo isso para se transformar de um ser humano comum em um personagem com uma aparência parecida a de um anime. Seus vídeos no YouTube são ainda mais populares e ela acumulou milhões de assinantes que esperam ansiosamente pelo próximo episódio de suas transformações caricatas. A internet está cheia de quase tudo que se pode imaginar, não é mesmo? E também de um monte de coisas que você desejaria nunca ter visto. Kawar Singh O adolescente Punjab que detém o recorde mundial de 118 flexões com nós nos dedos em um minuto. Kawar Singh, de 19 anos, de Punjab, nunca frequentou uma academia. Na verdade, ele nem sabe o que é o interior de uma academia comercial. Ele decidiu se manter em forma através de um pouco de engenhosidade e muita determinação. Este jovem está sendo usado pela mídia para envergonhar as pessoas para se exercitarem, o que não é exatamente agradável. Vamos nos concentrar no que ele conquistou para si mesmo, em vez de enfatizar a falta de equipamentos ao qual ele tem acesso e todas as outras coisas. Ele aparentemente consegue fazer muitas flexões com os nós dos dedos e gosta desse tipo de coisa. E parece agora deter o recorde mundial para essa realização dolorosa, com 118 delas em um minuto. Naturalmente, ele ganhou uma certa quantidade de seguidores nas redes sociais, os quais ele agora usa para incentivar pessoas em áreas remotas ou carentes a assumirem o controle de seus próprios desejos de musculação se os tiverem e o fabricar em seus próprios equipamentos de academia, assim como ele faz, usando cimento e varas de bambu, bem como também tijolos e outros objetos descartados. Ele também afirma que não precisa de suplementos especiais ou misturas de proteínas ou algo do tipo, e mantém uma dieta básica, mas procura incluir leite, iogurte, manteiga e verduras ao longo do dia. Bem, ótimo para ele então! Anyang Deng Em seguida temos Anyang Deng, uma adolescente famosa por seus vídeos no TikTok e por sua carreira de modelo. Anyang Deng é uma adolescente do Sudão do Sul, que passou seus anos jovens defendendo a modelagem natural para peles escuras e construiu um grande grupo dedicado de seguidores, com mais de 2 milhões e meio deles no TikTok. Seus vídeos viralizaram várias vezes, muitos deles com mais de 30 milhões de visualizações. Isso é uma medida de sucesso nos tempos da internet, e Anyang está certamente alcançando muito disso. Atualmente, a adolescente mora na Austrália, onde cria vídeos para o TikTok com vários membros de sua grande família. No entanto, o trabalho do qual ela se orgulha mais é chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas por modelos de pele mais escura e os desafios e discriminação adicionais que enfrentam na indústria. Xuel Abing Xuel Abing, um bebê abandonado que se tornou modelo para a revista Vogue. Para algumas pessoas na China, a condição de albismo é considerada uma maldição, e foi assim que Xuel foi abandonada por seus pais na porta de um orfanato. Ela superou as adversidades e usou aquilo que era visto como um problema, transformando naquilo que a torna tão singularmente bela. Aos 16 anos, ela já era uma modelo de moda de classe mundial, tendo sido destaque na Vogue e sendo a protagonista de campanhas para vários estilistas de renome. O albismo é uma condição genética muito rara que causa falta de pigmento na pele e no cabelo. De fato, é tão raro que as pessoas afetadas só nascem com isso se ambos os pais forem afetados, ou se ambos tiverem o gene que o causa. Nos Estados Unidos, estima-se que uma cerca de 20 mil pessoas têm alguma forma de albismo. No entanto, em lugares como a África, é muito mais prevalente, com cerca de uma em 5 mil pessoas. Algumas culturas e tradições religiosas na África acreditam até mesmo que se alguém nasce com a condição, deve ser caçado e morto porque é amaldiçoado. Em muitos casos, suas partes do corpo são vendidas a curandeiros para a confecção de poções e outros elementos mágicos. Ah, antes de continuarmos, curta este vídeo, clique no botão de inscrição e ative as notificações para você não perder nenhum de nossos conteúdos, o canal mais misterioso da internet. Vamos continuar! O mistério do garoto lobo Em 1976, um jovem conhecido como Ramu foi encontrado na companhia de um bando de filhotes de lobo. Ele andava de quatro, como eles, e seu cabelo era emaranhado, com unhas que cresciam como garras. Ele foi levado para um lar destinado a pessoas pobres, administrado por Madre Teresa. Parecia que o menino havia sido criado por lobos, mas, sob os cuidados das freiras na missão, ele aprendeu a tomar banho e se vestir sozinho. No entanto, ele não falava e tinha alguns hábitos remanescentes de seus dias com os lobos, que ele simplesmente não abandonava. À noite, ele escapava e ia roubar o galinheiro. Algumas pessoas, por crueldade, se recusaram a acreditar que ele havia vivido com lobos e diziam que ele era apenas mentalmente subdesenvolvido. Diziam que sua história de Tarzan era nada além de bobagem, exceto que parece que era realmente verdadeira, e ele nem era o único. Havia outro garoto com uma história semelhante na Índia, chamado Baloo, que tinha os mesmos problemas de Ramu. Ele roubava galinhas e só comia carne crua, sem interesse alguma na companhia ou no contato humano. Ao longo dos anos, houve várias histórias de crianças em lugares diferentes do mundo que foram criadas por lobos. E embora sempre haja dificuldades em confirmar essas histórias, toda pesquisa sugere que os lobos são realmente capazes disso. E existem exemplos reais disso acontecendo. Fisicoturista indiano Esse fisicoturista indiano conquistou o recorde mundial do Guinness para o fisicoturista competitivo mais baixo do mundo. No entanto, este cara não é mais um adolescente, então o título deste vídeo pode ser um pouco equivocado. Mas gostamos de mantê-los atentos aqui. Sei o quanto você gosta de expressar suas opiniões na sessão de comentários, então sinta-se à vontade para se manifestar, afinal é para isso que está lá. Ele é famoso por ser oficialmente o fisicoturista competitivo mais baixo do mundo. Quando nasceu, tinha braços e pernas especialmente curtos, mas só muito mais tarde foi diagnosticado com uma forma rara de nanismo. Ele passou anos perseguindo sua carreira de fisicoturista e é altamente competitivo em sua área. Ele afirma que sempre foi um sonho conquistar um recorde mundial do Guinness, mas isso é o que todos dizem, não é mesmo? O atleta disse também que foi uma grande honra finalmente conseguir e também expressou seu desejo de tentar outro. Ele está ansioso para quebrar o recorde de mais flexões em um minuto. Bem, boa sorte então para ele! Isaac Johnson Adolescente de Minnesota, reconquista recorde de maior abertura bucal. Se há algo que Isaac Johnson seria bom, provavelmente seria um bom e velho concurso de comida americana, pois Johnson está no registro como tendo a maior abertura bucal do mundo, medindo cerca de 9 centímetros. A abertura de Johnson agora consta nos livros dos recordes mundiais, onde juízes engravatados ficam admirando diante das possibilidades de exatamente quanto e o que ele poderia enfiar na boca em qualquer momento. Johnson disse que sua inspiração veio quando testemunhou um homem da Alemanha obtendo o título e decidiu que faria o melhor. Então, ele treinou arduamente para melhorar sua abertura bucal, para que todos no fundo da multidão pudessem admirar suas amígdalas enquanto ele abria a boca. E alguém cutucava e mexia ao redor de seus lábios e dentes, apenas para colocar seu nome em um pedaço de papel e carimbar uma aprovação oficial nele. Kaleb Mutombo Bom, o próximo é mais um fisiculturista. Este jovem superou grandes desafios para alcançar seus objetivos e é verdadeira inspiração motivacional para muitos outros devido à sua determinação. Kaleb nasceu com doença falciforme, o que inibiu seu crescimento quando era criança, resultando em uma estrutura pequena com apenas 110 centímetros de altura e 40 quilos. Essas não são medidas usuais ou fáceis para uma criança que deseja se tornar um fisiculturista, mas ele perseverou, afirmando que se exercitará para fortalecer seus músculos e que seu tamanho não o impedirá de conquistar seus objetivos. Ele passa cinco dias por semana treinando na academia, levantando pesos desde os 12 anos de idade. Nessa jovem idade, ele começou com qualquer coisa que pudesse pegar, levantando itens domésticos e sacos cheios de livros. Aos 16 anos, ele começou a treinar na academia e não olhou para trás desde então. Ele compete em competições locais de fisiculturismo e dedica todo o seu tempo livre a inspirar e incentivar outros a estabelecer metas e sair em busca de alcançá-las. Realmente inspirador, não é? Conta pra gente nos comentários o que você está achando do vídeo! Daniel Browning Smith Desta vez, vamos dar uma olhada em um sujeito chamado Daniel Browning Smith, também conhecido como o Garoto Elástico, um contorcionista dos Estados Unidos. Ele gosta de passar o tempo como ator, apresentador de televisão, comediante, artista de entretenimento esportivo e dublê. Quero dizer, como ele encontra tempo pra tudo isso, hein? Este cara tem vários recordes mundiais do Guinness, incluindo o cobiçado título de pessoa mais flexível da história. Essa extrema flexibilidade é resultado de uma condição genética chamada Síndrome de Ehlers-Danlos. A condição pode se manifestar de várias maneiras, desde articulações flexíveis até pele esticável. Pra quem sofre com a Síndrome de Ehlers-Danlos, essa doença não é nada fácil. Aqueles que têm a condição podem enfrentar problemas como distúrbios ósseos, questões estruturais e até o surgimento de rugas em grande quantidade por todo o corpo, devido à incapacidade de produzir uma proteína chamada colágeno. Além dos problemas externos que podem surgir, quem tem essa condição pode sofrer com problemas articulares, ondas crônicas de dor, início precoce de artrite em todo o corpo e até mesmo escoliose. Existem várias versões da Síndrome de Ehlers-Danlos, e infelizmente para todas elas não há cura conhecida. No entanto, para Daniel Browning Smith, a condição lhe proporcionou grandes oportunidades. Ele se contorce como um pretzel desde os 4 anos de idade, quando descobriu a contorção. Foi quando decidiu que esse era o trabalho ideal pra ele. Agora não são muitas as pessoas para quem isso é uma carreira viável, mas ele fez funcionar. Aos 18 anos, ele fugiu pra se juntar ao circo, como era de se esperar. Então, aproveite essas coisas super flexíveis que ele é capaz de fazer, mas não tente isso em casa. Eu não gostaria que ninguém quebrasse um quadril ou algo assim, viu? Dor Bahadur Kapang O adolescente masculino mais baixo do mundo Dor Bahadur Kapang é do Nepal, e é oficialmente o adolescente masculino mais baixo do mundo. Este é um reconhecimento que foi concedido a ele em março de 2022, quando o adolescente tinha apenas 17 anos. Ele mediu apenas 2 pés e 4,9 polegadas de altura, o que significa 73,43 centímetros. Dor recebeu todos os certificados oficiais e afins do pessoal do Livro do Guinness, e seu status está confirmado. Seu irmão o levou pra participar da cerimônia em Katamandu, no Nepal, e disse algumas palavras sobre ele. Sua família diz que ele parecia não ter problemas quando nasceu, mas depois de completar 7 anos, simplesmente parou de crescer. Seus amigos continuaram crescendo, mas ele não, e eles afirmaram não saber por que isso aconteceu. Anteriormente, o mesmo recorde mundial era mantido por outro homem do Nepal, que tinha apenas 65 centímetros de altura aos 18 anos. Talvez as pessoas simplesmente sejam às vezes menores nessa parte do mundo. Tópico bônus do nosso planeta mistério Qual a sua percepção dessa imagem que encontramos nos confins da internet? Sinistra, né? Acham que é real ou não? Deixem suas respostas nos comentários abaixo. Adoramos quando vocês participam! Laura Wirt Laura Wirt, uma adolescente de Melbourne, na Austrália, aprendeu maquiagem e efeitos especiais por conta própria. Com habilidades comparáveis às de um profissional, ela tem apenas 16 anos. Aparentemente, as pessoas na internet têm apreciado seu trabalho há bastante tempo. Semanalmente, ela cria uma nova obra para delírio de suas dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Sua criação favorita é intitulada Monstro. Grande parte de sua maquiagem é um tanto assustadora ou possui um estilo muito ficcional científico. Laura participa e vence muitas competições com seus talentos, o que lhe proporcionou mais materiais para construir suas criações. No entanto, o que realmente valeu a pena no final foram anos de dedicação à sua paixão. Ela seguiu fazendo o que ama e aprendendo conforme avança, apesar de passar horas toda semana em seus projetos. Sim, ela ainda precisa ir à escola e fazer todas aquelas coisas entediantes. Quando finalmente concluir a escola, ela adoraria se tornar uma maquiadora de efeitos especiais em tempo integral. E aí, está curtindo o vídeo? Isto é apenas uma parte, hein? Muitos adolescentes incríveis ainda estão por vir. Então, fique até o fim e se surpreenda ainda mais! Corey Bennett O homem sem clavículas Este jovem se chama Corey Bennett e ele usou seus vídeos no TikTok para ensinar as pessoas sobre uma doença rara na qual ele sofre, o que significa que ele não tem clavículas e pode mover os ombros de maneira muito incomum. Seu vídeo mostra como ele consegue fazer coisas extraordinárias. Essa é uma condição genética rara que afeta os ossos e dentes e pode afetar todas as diferentes partes do esqueleto de maneiras diferentes. Alguns pacientes podem nascer sem certos ossos, enquanto outros podem ter ossos muito mais frágeis do que pessoas que não têm a doença. Os principais problemas que pacientes como Corey podem enfrentar incluem ser mais baixos que outros membros da família, dedos e antebraços mais curtos, pés inchados, curvatura da coluna e perda tardia dos dentes de leite, além da demora do surgimento dos dentes permanentes. Os dentes também podem ser em forma de pino e desalinhados, podendo até apresentar peças extras. Embora Corey esteja chamando a atenção para sua condição, ela é mais complexa e difícil de lidar do que ser simplesmente autoproclamado rei das palmas de ombros. Mas essa é uma perspectiva positiva muito boa. Olivia Farnsworth Esta menina tem uma condição muito rara que a impede de sentir dor, fome ou mesmo cansaço. Acredita-se que Olivia seja a única pessoa no mundo que tem três desses sintomas juntos. Ela tem um distúrbio cromossômico que faz com que ela possa passar cinco ou até seis dias sem comer ou dormir. Essas habilidades sobre-humanas são resultado de algo chamado deleção do cromossomo 6, que só se tornou aparente quando Olivia tinha sete anos e foi atropelada por um carro. Foi um acidente grave no qual Olivia foi arrastada pelo veículo por cerca de 30 metros pela estrada. No entanto, ela simplesmente se levantou e perguntou o que está acontecendo, em vez de demonstrar qualquer tipo de sofrimento ou dor. Quando Olivia se machuca, ela não sente. Ela caiu e machucou o lábio, mas não teve nenhuma reação, mesmo que o ferimento exigisse cirurgia plástica. Para muitos, Olivia parece uma garota biônica, com poderes sobre-humanos. Sua forma específica de deleção cromossômica é atualmente considerada completamente única e nunca foi relatada no mundo antes. Pode ser difícil, já que ela nunca sente fome, mas ainda precisa comer. Se ela se machuca, pode nem perceber. Ela tem que tomar comprimidos para dormir à noite ou simplesmente não descansa. Também é necessário que ela faça verificações médicas semanais para garantir que não se machucou ou desenvolveu alguma doença, mesmo que não sinta se isso acontecer. Maxwell, o garoto que gira seus pés para trás Quando Maxwell tinha 14 anos, ele estabeleceu um recorde mundial incomum e bem estranho. Ele detém o recorde mundial do Guinness para a maior rotação dos pés, o que basicamente significa que ele consegue girar seus pés para trás, assim como o Curupira. Ele pode girar oficialmente seu pé direito 157 graus e seu pé esquerdo 143 graus, quase todo o caminho na direção oposta. Maxwell diz que sempre foi capaz de fazer isso e não lhe causa nenhum desconforto, o que é bom realmente, ou talvez ele devesse evitar fazer isso. Aurelian Heyman Garoto britânico que lembra de tudo Aurelian Heyman já não é mais um garoto, mas ainda possui uma memória extraordinária. Ele consegue lembrar os mínimos detalhes de toda a sua vida. Essa habilidade começou quando ele tinha 11 anos e logo ganhou destaque sendo apresentado em um documentário. Esta é uma condição rara e uma habilidade incomum. As pessoas frequentemente usam a expressão memória fotográfica, alegando tê-la quando, na realidade, tem uma memória razoável para certas coisas, muitas vezes visualmente. Uma verdadeira memória fotográfica é a capacidade de lembrar uma cena com precisão, até os detalhes finos, e a maioria das pessoas realmente não consegue fazer isso. No entanto, alguns conseguem. Eles possuem uma condição conhecida como memória autobiográfica altamente superior, ou, em termos mais simples, ma-as. Uma-as é algo tão raro que apenas um pequeno grupo de pessoas, menos de 100, de fato, em todo o mundo, foi confirmado como possuidor dessa habilidade. Esses indivíduos especiais conseguem lembrar eventos do passado com detalhes extraordinários, incluindo datas exatas. Isso envolve ter uma lembrança notável a ponto de se lembrar do que comem no jantar há 25 anos. O curioso é que não há uma explicação adequada para o que está acontecendo nos cérebros dessas pessoas. Aparentemente, os médicos afirmam que testes mostram que pessoas com essa condição não são realmente melhores em adquirir memórias. Elas apenas são melhores em retê-las. Além desse tipo específico de memória autobiográfica, há também outro tipo de memória extrema, conhecida como memória eidética, na qual uma pessoa é capaz de lembrar com detalhes vividos uma imagem, mesmo que tenha sido exposta a ela por um curto período. Essas pessoas ainda conseguem ver a imagem bem depois dela ter sido removida. Não é incrível como o cérebro humano funciona? Khalid Mozen O adolescente mais pesado do mundo Quando Khalid Mozen Al-Shari tinha apenas 17 anos, pesava cerca de 610 quilos, e era oficialmente o adolescente mais pesado do mundo. Nos anos seguintes, ele perdeu mais de 300 quilos, enquanto participava de uma intensa rotina fitness no hospital, e perdeu o recorde mundial junto com o peso. Após perder quase dois terços do peso, ele finalmente conseguiu andar usando um andador, e isso foi uma enorme conquista para o garoto, que um dia fora tão grande que teve que ser levantado por um guindaste especial e depois transportado de helicóptero para receber tratamento médico. Foram necessárias quase 30 pessoas para levantá-lo e levá-lo ao centro médico, e isso foi em 2013, quando então o rei solicitou que isso fosse organizado para o jovem. Ele passou anos seguindo uma dieta rigorosa e uma rotina de exercícios intensa no hospital, mas os resultados realmente valeram a pena. O jovem conseguiu retomar o controle de sua vida e de sua saúde. Antes, ele era completamente incapaz de se mover e ficava confinado à cama por três anos antes de receber tratamento. Agora, ele é capaz de andar e continua progredindo em sua jornada de perda de peso, sendo quase irreconhecível devido à sua recuperação espetacular. Hannah Krizak Garota com nanismo raro Em 2011, uma jovem chamada Hannah Krizak comemorou seu 16º aniversário. Isso não é algo que normalmente chega às páginas dos jornais, mas a história de Hannah seria diferente. Hannah tem uma condição rara que afeta apenas algumas centenas de pessoas em todo o mundo. Ela tem um tipo de nanismo chamado nanismo primordial. Aos 16 anos, ela tinha apenas um metro de altura e pesava apenas 13 quilos. No entanto, Hannah nunca deixou isso impedi-la de fazer qualquer coisa. Foi assim que seu 16º aniversário virou um artigo de notícias. Ela teve que ter hastes colocadas em suas costas para ajudar na escoliose, e sua condição a coloca em alto risco de aneurismos cerebrais. Mas seu 16º aniversário foi há muitos anos, e Hannah obviamente não é mais uma adolescente. Ela é atriz e tem um significativo número de seguidores nas redes sociais, é claro. Libert Barros, a garota mais flexível do mundo Com o título bastante importante de A Garota Mais Flexível do Mundo, Libert Barros estabeleceu um padrão bastante alto para si mesma. E ela é bastante flexível, ao que parece. Quando era pequena, Libert dizia não ter habilidade para ginástica. Ela costumava observar outras meninas na escola fazendo cambalhotas e simplesmente desejava poder participar. Mas um dia, aos 10 anos, ela teve uma revelação. Aparentemente, estava assistindo a um vídeo da Rihanna quando tentou imitar os movimentos da estrela, e para sua surpresa, acabou fazendo uma curva completa para trás. A partir desse momento, ela percebeu que podia mover o corpo de maneiras diferentes das outras pessoas. Ela era extremamente flexível, e começou a treinar com torção por conta própria. Em seguida, passou a se apresentar na Tailândia, Malásia, Portugal e até mesmo em Hollywood. Frequentemente, ela é encontrada trabalhando na televisão e no cinema, além de realizar performances ao vivo. Lalante Patel – O cabelo mais longo em uma adolescente Em 2018, Lalante Patel, da Índia, entrou para o Guinness Book por ter o cabelo mais longo em uma adolescente. Aos 6 anos, ela decidiu parar de cortar o cabelo após uma experiência ruim no cabeleireiro, e continuou a deixá-lo crescer pelos próximos 12 anos. Ela recebeu seu primeiro reconhecimento aos 16 anos, quando seu cabelo media 1,77m, o que já é mais longo do que a maioria das meninas de sua idade. Lalante continuou a deixar seu cabelo crescer por mais alguns anos, superando dificuldades que podem parecer consideráveis para meros mortais do mundo capilar. Segundo ela, isso não era um problema algum. Aparentemente, Lalante se acostumou. No entanto, imagine o tempo necessário para lavar e pentear esse cabelo, hein? Sem mencionar o custo do condicionador. Por outro lado, ela deve ter economizado bastante nas contas do Salão de Beleza. Da última vez que seu cabelo foi medido, tinha quase 2 metros, ocorrendo pouco antes do seu 18º aniversário. Nessa ocasião, ela também recebeu o título de cabelo mais longo já registrado em uma adolescente para adicionar à sua crescente coleção de recordes mundiais. Porém, ela finalmente decidiu que já era o suficiente, cortou seu cabelo recordista e o doou ao museu Repay As Believe It or Not in Hollywood, como é de praxe. A mulher mais alta do mundo A mulher mais alta do mundo não é uma adolescente. Ela tem atualmente cerca de 25 anos e é uma desenvolvedora de software na Turquia. No entanto, ela não está em nossa lista de qualquer maneira. Essa mulher possui uma rara condição genética chamada Síndrome de Waver, que causa crescimento rápido, mas também traz consigo muitos outros problemas. Ela sofre de escoliose, uma curvatura da coluna e enfrenta algumas dificuldades ao andar. Recentemente, ela voltou aos holofotes ao viajar da Turquia para os Estados Unidos, sendo a primeira vez que a mulher mais alta do mundo voou em um avião. Você pode estar ciente do quão apertados e desconfortáveis são os assentos da classe econômica de muitas companhias aéreas, tornando uma viagem de 13 horas impossível para uma mulher de 2,30 metros de altura, para ser preciso. Porém, esta foi uma jornada de grande destaque e o livro dos recordes fez questão de fazer alarde sobre isso. A Turquia Cher Lines adaptou uma de suas aeronaves, removendo seis assentos de economia para atender as necessidades dela e ela conseguiu viajar tranquilamente. Bem, aqui está um conjunto diversificado de jovens, alguns adolescentes, outros ex-adolescentes, todos bastante incomuns e completamente diferentes. O que você achou desse grupo? Qual desses adolescentes raros mais surpreendeu você? E se você é um adolescente com um talento único, sinta-se à vontade para compartilhar seus comentários abaixo. Além disso, se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso planeta mistério. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!